Usando sua capacidade, você destruiu, você se condenou A sua ganância foi tanta, que a você mesmo você exterminou Sou relato o que vês, não quero ser blasfemador Mas perdão caralho, senhor, sobra perfeita, fracassou Agindo sem coerência, eita mudão de judas Extermínio excluído ao invés de dar ajuda Desumando perante a dor, semelhante o irmão Se achar superior, não inclui no campo de visão Ignora uma estendida, finge que não é contigo O ocupado pensando em si, massa bolo e fecha o vidro Dizem que tem saída, na real é só insonho Ivadiram o continente, escravizaram seus donos Sugando seus recursos de todas as maneiras possíveis Violaram suas mulheres, traumas irreversíveis Oprimindo, escravizando, até perder o efeito Libertados pra depois, conviver com preconceito Mano, pensando bem, não seria tão ruim E com medo, outro dilúvio, que essa porra tá no fim Recebi, multiplicai-vos, era essa sua missão O homem cresceu, o ego multiplicou a bição Já que plantamos o mal, nós vamos colher dos frutos Que vem outro dilúvio, que vem outro dilúvio Recebi, multiplicai-vos, era essa sua missão O homem cresceu, o ego multiplicou a bição Já que plantamos o mal, nós vamos colher dos frutos Que vem outro dilúvio, que vem outro dilúvio Enfrentamos oceanos, viajamos pelo espaço, estudamos a ciência Dividimos átomos, mas quando derrer dinheiro E mortes são negócio, nos tornamos incapazes De amar ao próximo que vem, outro dilúvio E traga outro protótipo, menos arrogante E sem o estereótipo, foda nesse mundo E esse achão não é, onde negro aqui é falso E vivida no migué, prioridades profanas Predominam aqui no meio, um puta mar de sangue E onde matam sem receio, mulher, dinheiro Estão sempre envolvidos, ambição vinda do Éden E no homem embutido sinceramente Nem precisava de serpente pro homem se corromper O final era evidente, nós amamos o poder Uma atração perigosa, uma falsa maravilhosa Dois é pra te ver morrer Vem sem me multiplicar, vos era essa sua missão O homem venceu, o ego multiplicou a ambição Já que plantamos o mal, nós vamos colher dos frutos Que vem outro dilúvio, que vem outro dilúvio Eu sei que multiplicar, vos era essa sua missão O homem cresceu, o ego multiplicou a ambição Já que plantamos o mal, nós vamos colher dos frutos Que vem outro dilúvio, que vem outro dilúvio Eu que não daria meu filho de bandeja Essa raça que representa a raça própria Um eminente ameaça, energia é igual a MC ao quadrado Bomba de hidrogênio, poderio admirável Incapaz da cura do câncer, ainda não chegamos lá Mas tamo preparado pra uma guerra nuclear Encontrado a nova raça nomeada de cifrão Bactéria com a mentira de carne, humana que ataca direto o coração Maldito capitalismo enquanto exterminam milhões Funerária comemora, demanda de caixões Até quem vem teu nome também já foi nazista Matava e escravizava com discurso evangelista Quem condena a avareza também cobra 10% Quem diz não matarás, promove julgamento Não me causaria espanto Se algum canto das alturas do Criador se envergonhasse Olhando sua criatura Recebi, multiplicai-vos, era essa sua missão O homem cresceu, o ego multiplicou a bição Já que plantamos mal, nós vamos colher dos frutos Que vem outro dilúvio, que vem outro dilúvio Recebi, multiplicai-vos, era essa sua missão O homem cresceu, o ego multiplicou a bição Já que plantamos mal, nós vamos colher dos frutos Que vem outro dilúvio, que vem outro dilúvio Foi você que causou esta guerra Destruiu a terra dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais